A Universidade Federal do Delta do Parnaíba, uma das universidades mais jovens do Brasil, iniciou a formalização de um processo de internacionalização junto à Europa, através de universidades de Portugal. Hoje pela manhã, parte do protocolo foi articulado através da assinatura de termos de cooperação. Daniel Santos e Marcelo Fontenelle acompanharam a atividade de assinaturas. A Universidade Federal do Delta do Parnaíba, UFDPAR, iniciou mais um importante processo em seu crescimento através de uma parceria com a Universidade Aberta de Portugal, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa. A missão de conseguir tal aproximação para resultados futuros foi através da professora doutora Áurea Pinheiro, coordenadora da extensão do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, que é professora pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Eu passei um ano em Portugal, numa missão internacional, como professora visitante exterior, financiado pelo Ministério da Educação, coordenadoria pessoal de Aperfeição à Medicina Superior, a CAPES, na Universidade de Coimbra. O meu trabalho foi no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, e dentre os resultados, foram inúmeros os resultados dessa missão, eu consegui construir acordos de cooperação técnica, científica e cultural, com três universidades, entre essas universidades e a Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Com a assinatura dos termos técnicos da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, junto às universidades de Portugal, tem início o processo de internacionalização da UFDPAR, e o resultado é o aumento no ensino, pesquisa e extensão. Com isso, cursos de mestrado, doutorado, além de pesquisas internacionais, podem acontecer por conta deste intercâmbio. Isso tem a ver com dinamizar cursos de mestrado, doutorado, publicações, eventos, inovação, tecnologia, avançar nesses estudos e intervenções, nesse território onde está a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que é a área de proteção ambiental. Como parte dos protocolos, o reitor Alex Marinho assinou os termos de cooperação técnica, na manhã desta quarta-feira, em seu gabinete, com data de ida para Portugal, prevista para março, a fim de consolidar as ações. Ele completa um ano na reitoria da instituição. A internacionalização, que é muito importante, a instituição conhecer outros cenários de trabalho, até para conseguir colocar a nossa instituição, copiar esses modelos que estão certos, não só no Brasil, como em outros países. O início do processo de internacionalização da UFDPAR traz ótimas perspectivas de futuro neste intercâmbio entre a Universidade de Parnaíba e as de Portugal. E concretamente este acordo, este protocolo, visa reforçar os laços que já nos vêm ligando com o grupo do Centro de Ecologia Funcional, designado por Ciências do Ambiente, Sociedades de Sustentabilidade Ambiental, a Sociedade e a Sustentabilidade Ambiental. E o objetivo é, de facto, conseguirmos promover, continuarmos a promover projetos em colaboração, iniciativas de pós-graduação, portanto, acolhendo também estudantes, intercâmbio de estudantes nestas áreas que são tão importantes, tão estratégicas para ambas as universidades. Trata-se, na verdade, de um grupo multidisciplinar que procura analisar as relações socioecológicas do ponto de vista, enfatizando o diálogo interdisciplinar e dando alguma evidência aos estudos sociais, ao diálogo das ciências sociais e humanas. Porque sentimos que é um diálogo necessário e que pode contribuir, sem dúvida, para os desafios da sustentabilidade e do futuro mais sustentável. Com a internacionalização assegurada através da parceria, serão fomentadas mais possibilidades de pesquisas, bem como cursos de extensão. A sociedade acaba sendo a mais beneficiada. 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 A CIDADE NO BRASIL